Informações importantíssimas aqui sobre Rezende que voltou para a internet e enganou todo mundo e Virgínia Fonseca que desabafou muito após o seu pai que está doente, ela mostrou, mas foi muito criticada por isso e ela decidiu fazer um desabafo. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações porque só aqui no canal você fica por dentro de tudo que acontece. Bom pessoal, e começando pelo Rezende, ele tinha desaparecido, ele tinha anunciado o fim do seu canal mas tudo foi marketing, porque ele voltou a postar vídeos novamente, postando vídeos lá em Cancun onde ele está viajando então assim, o Rezende voltou, era tudo marketing, na verdade ele quis fazer um recomeço do seu canal e tudo mais ele deu uma desabafada, que a internet estava muito tóxica e tudo mais, mas ele continua na internet eu achei que por um momento ele iria sair da internet mesmo, mas ele ama a internet né pessoal ele só desanimou um pouco e recuperou as energias, então o Rezende está de volta. E no caso da Virgínia Fonseca, ela publicou esse desabafo nas redes sociais, vejam só. Bom pessoal, acredito que vocês tenham conseguido ler aí né, ela fala muito nesse desabafo a primeira pergunta né, é sobre os ataques que ela vem recebendo e realmente ela recebe muitos ataques ela responde porque só Deus sabe como ela aguenta, depois cadê a Maria Alice pergunta né aí ele fala assim, ela fala né, ele fala, ela fala, está com a gente né, mas nem sempre a gente está apostando porque o pessoal acha que a Virgínia aposta tudo da vida dela e sobre o pai dela, o pai dela pessoal, está com uma pneumonia, foi entubado por conta disso né está em uma situação delicadíssima, estado grave mesmo e aí estavam, muitas pessoas estavam falando que ela só queria a mídia em cima do pai dela que ela só estava mostrando o pai dela porque ela queria a mídia realmente o nome dela foi parar nos trending topics do Twitter por causa disso, uma situação absurda mesmo eu acreditava, eu até tinha dado minha opinião aqui pra vocês que na minha visão né, ela só estava mostrando o pai dela porque ela compartilhava a vida dela e queria orações e as pessoas estavam preocupadas com o pai dela então ela estava mostrando ali a situação dele mas enfim, o pessoal acabou criticando muito em relação a isso e disseram que ela queria a mídia, por isso que ela parou de mostrar então é um grande desabafo aí da Virgínia em relação a isso né que ela disse assim ó, porque se eu falo é porque quero mídia enfim pessoal, comentem aí suas opiniões vocês acham que a Virgínia mostrar o pai dela é ela querer mídia e ela realmente não aguenta mais tantas críticas né o pessoal, é legal esse negócio de internet, da fama e tudo mais só que velho, às vezes enche o saco na relação da Virgínia aqui né porque ela mostra a vida dela, mas o pessoal quer julgar muito quer condenar ela por qualquer coisa né pessoal isso eu acho um absurdo comente aí suas opiniões não se esqueçam de me seguir no Instagram arroba Marqueado Oficial e mais vídeos vocês encontram aqui no canal então clica no like, se inscreve e toque na sineta até a próxima e tchau 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 Tchau